Galera, olha só o que que eu acabei de encontrar, uma versão bizarra do Subway Surfers, galera, aqui fala que esse daqui é o Subway Surfers 2, galera, vamos lá, eu apertei aqui pra começar, lembrando que hoje a gente vai tá testando essa versão aqui, pra gente ver o que que tem de diferente, galera, aqui fala que é a segunda versão de Subway Surfers, ou seja, Subway Surfers 2, vamos ver, galera, nossa, caraca, que bizarro, gente, quem será que fez esse jogo? Olha só isso, gente, o guarda, ah, saiu, achei que ele não ia sair de trás da gente, nossa, caraca, tá ficando difícil, tá, nossa, achei aquela bota, será que, nossa, olha a altura que ela pula, gente, com essa bota, vixi, já me pegou, ué, que que, vocês viram isso, ó, galera, o guarda, tipo, quando ele pega a gente, a gente consegue pular mesmo assim, gente, que bizarro, caraca, vamos lá, galera, começou, bora lá, galera, bora lá, até aqui tá tudo tranquilo, ui, caraca, Eu acho que o guarda tá bem atrás de mim, ó, vamos ver se eu consigo, não, não, ó, gente, olha isso, que bizarro, tá, eu quero ver, galera, quais são os personagens que tem aqui nesse jogo, sério, gente, como será que é os personagens desse jogo, vixi, já apareceu até propaganda, mas, galera, eu tô muito ansioso, vamos lá, deixa eu pular essa propaganda, pronto, bora lá, galera, começou o jogo, tá carregando, 3, 2, 1, e foi, vamos, galera, bora lá, bora lá, bora lá, gente, como será que tá os personagens desse jogo, eu tô com medo de ver, na realidade, gente, Se o jogo é assim, imagina como será que é os personagens, ui, caraca, o guarda tava perto de mim, gente, ele não me pegou, tem até esse negócio aqui, caraca, vamos pegar uma caixa surpresa pra gente ver o que tem dentro dela, mas não deu nem tempo, gente, vamos abrir a caixa surpresa, tá, a gente ganhou 500 moedinhas, olha só isso, gente, olha a cara dela, caraca, que bizarro, vamos lá na casinha ali pra gente ver o que a gente tem, vamos ver se a gente tem, galera, novos personagens aqui, gente, olha só, Gente, olha só o personagem principal, como que ele tá, gente, engraçado que o jogo começa nada a ver, ó, mostrando o guarda, uns trens ali, vamos lá, galera, aqui são os personagens, olha só isso, gente, caraca, que bizarro, vamos ver esse outro aqui, como que muda, ah, tá, gente, ó, a gente tem esse daqui, a gente tem ela, e a gente tem o personagem principal, olha só a cara dele, gente, que que é isso? Olha o jeito da cara dele, galera, aqui ele custa 95 mil moedinhas, galera, vamos ver, ah, tem como a gente também comprar skate, galera, olha só isso, tá, vamos ver se a gente consegue fazer algumas coisas aqui, gente, vamos ver, vamos ver até onde a gente consegue chegar, e vamos ver se vai liberar alguma coisa conforme a gente vai andando no mapa, né, galera, vamos só ver, Se você gosta de Subway Surfers, já deixa o seu like aí, eu acabei de bater ali, é porque você não deixou o like ainda, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal, e comenta qual o seu personagem favorito aqui do Subway Surfers, comenta aí, vamos ver, galera, bora lá, gente, começou, nossa, caraca, lembrando que esse jogo aqui, galera, ele é online, por isso que ele é muito difícil, tipo, eu tô jogando ele no navegador, ui, caraca, vai, vamos lá, vamos lá, gente, eu vou concentrar, concentração total Pra gente conseguir zerar esse jogo, será que tem fim, gente, esse jogo? Tipo assim, será que a gente chega num final? Vamos ver, bora lá, galera, ui, caraca, nossa, tá ficando muito difícil, eu quero só ver quando isso tem que começar a aumentar a velocidade, porque aqui ainda tá devagar, nossa, caraca, vixe, vixe, gente, ela começou a voar ali, vocês viram? Caraca, até aqui no jogo tem bug, gente, nossa, é muito difícil, tá, vamos ver o que que é isso, ah, tem como a gente, apareceu propaganda, 3, 2, 1, e vamos lá, galera, olha só isso, tem como a gente até, como se diz, é, dá upgrade nos acessórios, por exemplo, no skate, vamos lá, galera, vamos lá, gente, caraca, eu tô com medo, vamos lá, gente, bora lá, galera, tá, até aqui tá tranquilo, cadê o guarda, cadê ele? Vamos ver, será que, tipo, vai ficar muito, muito rápido mesmo? Tomara que não, haha, bom, mas vamos lá, galera, vamos ver até onde a gente consegue chegar, ui, caraca, tá muito rápido, vocês não têm noção, gente, Tá, vira aqui, comenta aí qual que foi a sua pontuação máxima aqui no Subway Surfers, não nesse Subway Surfers 2 aqui, galera, no Subway Surfers normal, porque isso daqui é muito difícil, gente, ui, caraca, será que no final do jogo a gente consegue desbloquear alguma coisa? E será que tem um final nisso daqui? Porque a gente sabe que o Subway Surfers normal, ele é infinito, ui, caraca, vamos lá, gente, vamos lá, pegar aqui umas, ui, nossa, gente, isso daqui tá ficando muito difícil, é quase que impossível, Pera aí, eu vou, eu vou comprar, não, não, eu ia comprar pra gente continuar, tá, olha o jeito que ela corre agora, haha, vamos lá, galera, eu vou, já sei, se caso eu perder, eu vou comprar mais um negocinho daqui lá pra gente continuar, beleza? Vamos lá, ah, ela tem skate também, ela tem skate, galera, que legal, vamos lá, ui, 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 vamos lá, gente, vamos lá, a gente vai, não, a gente vai conseguir, gente, vamos lá, vamos lá, galera, ui, caraca, gente, imagina, será que tem como fazer aquelas burlas aqui no jogo? Comenta aí nos comentários se vocês querem que eu faça burlas aqui no Subway Surfers, comenta Subway aí nos comentários, vamos lá, galera, vamos lá, caraca, eu tô com medo, pra quê? Ah, tá, isso daqui é pra... Ai, não, ai, gente, o que que é isso? O jogo, ele buga, ele mesmo se... Ixi, o que que é isso? O jogo ficou doido, mesmo se o guarda pegar ela, se você continuar apertando pro lado, ó, ah, não, aqui não vai, mas ele vai andando sozinho, tipo, ela vai indo pro lado, vocês viram? Ó, vixi, ah, lá, ela ficou doida, olha isso, gente, que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Vamos lá, galera, vamos lá, começou, ui, 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 hahaha, é legal que ela não para quieta, gente, ó, vamos lá, vamos lá, a gente vai conseguir, galera, vamos lá, ui, 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 calma aí, eu quero só ver, galera, o que que vai desbloquear lá no final, gente, será que tem alguma coisa lá no final do jogo? Porque provavelmente esse jogo aqui, por ser de navegador Eu acredito que ele não seja infinito Tipo, você vai jogando, aí chega um final, né, galera Não faz sentido ser infinito esse jogo aqui Porque na versão de celular é infinito Mas esse daqui eu não sei, galera Vamos lá, vamos lá, gente A gente já tá aqui quase na metade do jogo Só que não, né, gente A gente tá aqui no início Caraca, nossa É bem mais difícil que o Subway Surf de celular, gente Isso é, de fato, galera É bem mais difícil Olha só isso, a diferença do jogo Caraca, nossa Nossa, gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá fácil, até aqui tá fácil Nossa Sai, 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 sai Tem um monte de trem vindo Ui, ui Ai, não Ela tava voando Vocês viram isso, gente? Ela tava voando Calma aí, agora eu consigo, agora eu consigo, vai Ui Nossa, ficou doido Ficou doido Ixi Ixi, o que que é isso? Eu gastei a moeda e acabou que Acabou que o guarda me pegou do nada Gente, esse jogo é muito doido Caraca, vamos lá Agora a gente consegue, vai Concentração total, vai Focado Vai todo mundo focado, gente Vamos lá, vamos lá, galera A gente vai conseguir chegar até o final desse jogo Agora Agora é sério Vamos lá, vamos lá, galera Foco total Ui Caraca Pulou aqui Aqui Olha lá, gente Uma caixa, uma caixa surpresa Peguei, peguei, peguei Aqui Pronto Nossa, dá um medo, gente Porque, tipo, conforme ele vai passando as fases Vai aumentando a velocidade Só que o jogo, ele não responde muito bem Tipo, ó Eu aperto pro lado, ele demora um pouco Ui Caraca Caraca, gente A gente vai conseguir A gente vai conseguir O que que é isso? O que que é isso? Ó Olha isso, galera Tem até esse negócio aqui, ó Caraca Nossa, é muito rápido É muito rápido Tá, não tem como a gente cair aqui em cima, não Vamos lá, galera Vou pegar aqui uma caixa surpresa Parece que o jogo faz isso de propósito, galera Não é possível Só porque a gente ia conseguir chegar no final Vocês viram isso? Caraca Eu tava conseguindo Mas parece que o jogo fez de propósito Vamos lá, vamos lá Agora a gente vai conseguir Não acredito nisso Ó, e o guarda tá bem aqui em cima, gente Vamos pegar esse negócio Ah, olha só isso Eu tô falando, gente Esse jogo ali é muito doido É muito doido e difícil Lembrando, galera Que esse daqui é o Subway Surfers 2, gente Todo bugado Vamos lá, galera Ui Vamos lá, gente Vamos lá Vixe, pegou um foguete ali Vamos ver Ah, eu achei que tinha como pegar os dois Se a pessoa tivesse como pegar os dois Ó, ó Ela andando pro lado, galera Mesmo se a gente tivesse sido pego pelo guarda Isso que é bizarro Vamos lá, vamos lá Até aqui tá tranquilo Ah, gente Eu descobri um bug sinistro nesse jogo Olha só isso, gente Olha só esse bug Se você clicar aqui na casinha dela normal Gente, olha só os personagens aqui Que bizarro Olha só o que que vai acontecer, galera Se caso nessa parte aqui Você apertar pro lado Olha só isso, gente O jogo ele simplesmente, ó Um, dois, três e Ela simplesmente sai Olha isso, gente Ela tá se mexendo aqui na tela inicial Isso daqui não existe no jogo Isso é muito bizarro Ó Tipo, ó Se você ficar apertando um monte, gente O jogo buga Isso que é sinistro Engraçado que se você ficar apertando pra cima, galera Olha só isso Ó, pro lado Ela fica doida indo pro lado Isso é muito bizarro, galera Vamos apertar aqui pra iniciar Começou Ó o jeito que o guarda corre O que que é isso? O que que aconteceu aqui, galera? Caraca, que jogo doido Mas então, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Corre pra assistir esse vídeo aqui Vejo vocês no próximo vídeo Tchau